Viola, cabocla, não era lembrada Veio pra cidade sem ser convidada Juntou com os vaqueiros trazendo a boiada Com o cheiro de mato e o pó da estrada Fez grande sucesso com a disparada Viola, cabocla, feita de pinheiro Que leva alegria pro sertão inteiro Trazendo saudade dos que já morreram Nas noites de lua tu sai no terreiro Consolando a mágoa do triste violeiro Viola, bebinho, é bem brasileira Sua melodia atravessam fronteiras Mostrando a beleza pra terra estrangeira Do nosso sertão é a mensageira É o verde amarelo da nossa bandeira Viola, bebinho, seu timbre não falha Criado no mato como a samambaia Veio pra cidade de chapéu de palha Mostrou teu valor vencendo a batalha Voltou pro sertão Trazendo a batalha 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 Legenda Adriana Zanotto